Eu posso ser uma criança, pra ver uma manhã e manter a bênção O herdeiro do ódio se corrompe na vingança Prodijo em combate, mas nada disso ainda basta Minha vida muda pra parecer de uma marca Vejo que cada lação no fim só me atrasa Palavras de rei com rei de ódio ainda me faltam Refém da minha maldição Se manifesta como a monstruosa transformação Brincar de ninja eu cansei Então, Naruto, me deixe Desculpa, me abandão